Mesmo antes de existir Tuas obras são grandiosas, eu sei O propósito tu tens pra minha vida Disse eu tenho a plena certeza Que eu quero te seguir Até o dia em que me leva daqui O meu nome minha mãe escolheu Como Jacó, seu pai Isaac lhe deu Mas o Senhor tinha outros planos Como Israel renasceu E pai das tribos foi eleger Quando eu nasci do Espírito Um novo nome o Senhor escolheu Escreveu numa pedra um prêmio que o Senhor prometeu Para tudo que vencer Tuas obras são grandiosas, eu sei O propósito tu tens pra minha vida Disse eu tenho a plena certeza E eu quero te seguir Até o dia em que me leva pra ti Tuas obras são grandiosas, eu sei Tuas obras são grandiosas, eu sei O propósito tu tens pra minha vida Tuas obras são grandiosas, eu sei Eu quero te seguir Até o dia em que me leva pra si Que eu quero te seguir Até o dia em que me leva pra si Que eu quero te seguir Até o dia em que me leva pra si Que eu quero te seguir 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 O meu poder Sobre a terra e tudo que eu creio Desamparei Todos aqueles Não foi pra isso Se não Eu me adorarei O meu poder Sim, eu fiz E então Ninguém E então Ninguém vem ao pai No início Cristo Amor Maior Que tudo ele é A morte Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o rei, tu é a glória Acima de todo nome estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Enche-me até transformar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me até transformar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Enche-me Enche-me Pai Hoje eu vim aqui Abrir meu coração Escuta minha oração Mas Já vou adiantar Preciso questionar Pro peito aliviar Vou começar Vou começar Porque comigo nada acontece Nada mudou e às vezes parece Que esse deserto eu não vou vencer Por que? Por que? Se eu procuro fazer tudo certo E a cada dia te sinto mais perto Peito apertado eu não consigo ver O porquê de tudo isso Por que eu não consigo Porque cheguei tão perto Porque desse deserto Cansei Eu te confesso Me ajuda Pai Eu peço A passar Pelo processo Desacelere-se Meu fraco coração Preciso da tua mão Preciso da tua mão Em meu favor Eu já ouvi sua oração Aquieta esse coração Eu já entrei com providência Eu sei é uma questão de urgência Também contemplo teu clamor E as lágrimas E as lágrimas dessa canção Estão gerando experiência Descanse Tenha paciência Tranquiliza Por que? Por que que eu não consigo? Por que cheguei tão perto? Por que desse deserto? Cansei Eu te confesso Ajuda Pai Eu peço A passar Pelo processo Desacelere-se Meu fraco coração Preciso da tua mão Preciso da tua mão Em meu favor Eu já ouvi sua oração Aquieta esse coração Eu já entrei com providência Eu sei é uma questão de urgência Também contemplo teu clamor E as lágrimas dessa canção Estão gerando experiência Descanse Tenha paciência Eu já ouvi sua oração Aquieta esse coração Eu já entrei com providência Eu sei é uma questão de urgência Também contemplo teu clamor E as lágrimas dessa canção Estão gerando experiência Descanse Tenha paciência Tranquiliza Tranquiliza O coração Oh filho Tranquiliza Olho para os montes Me pergunto De onde é que virá O meu socorro O meu sustento Ele vem do Senhor Que fez o céu e o mar Eu olho para os montes Olho para os montes Me pergunto De onde é que virá O meu socorro O meu sustento Ele vem do Senhor Que fez o céu e o mar Vou seguir Vou seguir E não olhar Para trás Meu passado Não importa Mas vou viver Tudo que Deus Me prometeu Vou viver Vou viver Teus sonhos Vou viver Teus planos São maiores que os meus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu Vou viver Teus sonhos Vou viver Teus planos São maiores que os meus Bem melhores que os meus Meu Deus Meu Deus Teus sonhos Vou seguir E não olhar Para trás Meu passado Não importa Mas vou viver Tudo que Deus Me prometeu Eu Vou viver Teus sonhos Vou viver Teus planos São maiores que os meus Bem melhores que os meus Meu Deus Meu Deus Eu Vou viver Teus sonhos Teus Vou viver Teus planos São maiores que os meus Bem melhores que os meus Meu Deus Ouçam os sinos tocando que podemos renascer Ouçam os sinos tocando que a morte Jesus venceu O anjo na tumba proclama que Cristo está vivo Tal qual nos falou Corram já e digam aos discípulos que Cristo enfim já ressuscitou Há um mundo paz e vive Aleluia Sim vive Aleluia Cristo vive Aleluia Aleluia Ouçam os sinos tocando que Cristo pode curar Ouçam os sinos tocando que Ele se revelará Os anjos à nossa volta estão ministrando O poder de Jesus O poder de Jesus Venham já com fé e recebam Pois nesta hora sua glória verão Há um mundo paz e vive Aleluia Sim vive Aleluia 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 O anjo na tumba proclama que Cristo está vivo Tal qual nos falou Corram já Corram já e digam aos discípulos que Cristo enfim já ressuscitou Aleluia 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 Ontem, hoje e sempre Tu és o mesmo Hoje e para sempre Ontem, hoje e sempre Tu és o mesmo Hoje e para sempre Amém Cidades percorri a curar Caminhos ele andava a libertar As novas do evangelho anunciar Jesus Ontem, hoje e sempre Tu és o mesmo Hoje e para sempre Amém A água em vinho transformou Os peixes e os pães multiplicou A grande multidão alimentou Jesus Ontem, hoje e sempre Tu és o mesmo Hoje e para sempre Hoje e para sempre Amém Jesus Nazareno Jesus Nazareno Jesus Nazareno Jesus Nazareno 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 Tu és aquele Que curou a minha vida Que curou a minha história Jesus Nazareno Eu te amo Jesus Nazareno 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 Tu és o mesmo Ontem, hoje e sempre Jesus É isso Vou gritar pra todo mundo saber que eu sou abençoado Jesus tirou de uma vez a angústia do meu coração Minha vida que era só de pecar, ele mudou meu destino Exalte, cante, glorifique o seu nome porque ele é teu Deus É minha vez de ser abençoado, chegou a minha vez de ser abençoado É minha vez, eu tomo posse dessa bênção hoje mesmo Chegou a minha vez, minha vez É minha vez de ser abençoado, chegou a minha vez De ser abençoado É minha vez, eu tomo posse dessa bênção hoje mesmo Chegou a minha vez Chegou Meu Jesus, eu te dou glória por tudo porque eu te amo Muitas lutas enfrentei nessa vida em constante oração Hoje mesmo só me resta da glória por tudo que eu tenho É minha vez, eu te dou glória por tudo que eu tenho E orar pra Deus abençoar todos os meus irmãos É minha vez, eu te dou glória por tudo que eu tenho É minha vez, eu tomo posse dessa bênção hoje mesmo É minha vez, eu tomo posse dessa bênção hoje mesmo De ser abençoado chegou a minha vez, de ser abençoado, é minha vez. Eu tomo posse dessa bênção hoje mesmo, chegou a minha vez, chegou a minha vez. De ser abençoado chegou a minha vez. Sabemos bem que aqui teremos aflições. E por toda a vida enfrentaremos muitas provações. Mas eu não vou perder a esperança nem por um segundo. Nada abalará a minha fé. Porque meu Jesus falou, não temas, eu venci o mundo. A nossa esperança está no amor. A nossa esperança está no Senhor. Com fé, tenha fé e não perca nunca sua fé em Deus. Com fé, tenha fé e não perca nunca sua fé em Deus. Sabemos bem que aqui teremos aflições. Que por toda a vida enfrentaremos muitas provações. Eu não vou perder a esperança nem por um segundo. Nada, nada, nada abalará a minha fé. Pois o meu Jesus falou, não temas, eu venci, eu venci o mundo. A nossa esperança está no amor. Com fé, tenha fé e não perca nunca sua fé em Deus. A nossa esperança está no amor. A nossa esperança está no Senhor, no Senhor. Com fé, tenha fé e não perca nunca sua fé em Deus. Sua fé e não perca nunca sua fé em Deus. Sua fé e não perca nunca sua fé em Deus. A nossa esperança está no Senhor, no Senhor. Eu não perca nunca sua fé em Deus. Vou continuar Se difícil for Nada temerei Eu não vou deixar De te adorar Haja o que houver Eu vou prosseguir Ouvir o bem de mim A rima que a figueira não floreça Ouvir o bem de mim A rima que a figueira não floreça Ouvir o bem de mim Há momentos que na vida A gente pensa em parar Seguir em frente não é a primeira opção Daí olho pro lado e vejo Teu socorro A tua proteção E me lembro O que senti ou não Vou a lugar nenhum Então olho pro céu E vejo como é grande O teu amor por mim Eu vou seguir em frente Vou seguir em frente Eu não vou parar Vou continuar Eu vou continuar Se difícil for Nada temerei Nada temerei Eu não vou deixar Eu não vou deixar De te adorar De te adorar Haja o que houver Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir E confio em ti A rima que a figueira não floreça Ouvir o bem de mim A rima que a figueira não floreça Ouvir o bem de mim Eu escolhi esperar Eu escolhi esperar em Deus Eu escolhi confiar em Deus Eu escolhi esperar Eu escolhi confiar em Deus Pode tudo acontecer Eu escolhi esperar Eu escolhi esperar em Deus Eu escolhi confiar em Deus Deus Eu não vou parar Deus pode me parar Se difícil for Eu nada temerei Nada temerei Eu não vou deixar De te adorar Aje o que houver Eu gerente Eu não vou conseguir Eu não vou parar De te adorar De te adorar Eu não consigo Confio Eu confio em ti, Senhor Confio em ti Ainda que a piqueira não floresça Confio em ti Ainda que a piqueira não floresça Confio em ti Ainda que a piqueira não floresça Ainda que a piqueira não floresça Ainda que a piqueira não floresça Confio em ti Ainda que a piqueira não floresça Confio em ti Ainda que a piqueira não floresça Em odres velhos Pois o vinho novo O vinho novo Deve ser posto em odres Novos E assim A piqueira não floresça